Oi Rodrigo, bom dia, bom dia pra todo mundo que acompanha o Jornal da Cidade. Bom, eles já estão circulando, tá? Na estação ferroviária, estarão nos blocos de carnaval também. Amanhã, sábado, né? Dia de muita festa aqui na cidade. Então tem a orientação de prevenção, também a distribuição de preservativos. O tema da campanha é Delmete, pegue seu preservativo. Inclusive, eles estão entregando, como é que chama? Um abanador, né? Até porque tá muito calor na época de carnaval, então é um material bem colorido, com as informações da prefeitura da cidade, com o endereço também do CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. A campanha vai ser assim, né, Pamela? Orientação, num momento de muita diversão, mas de conscientização também dessas pessoas de cuidado da saúde, né, Bom Dia? Bom dia, com certeza. Beleza, esse ano a gente tá com a campanha, né, o nosso tema Delmete, que bateu aquela química, né, a gente deu aquela curtida. Então a gente tá ali, nos quatro cantos, né, aqui de Caruaru, realizando essa distribuição dos preservativos, tanto externo como externo e interno, não é? Então, além disso, a gente vai estar com técnicos de orientação, porque sentiu aquela dúvida, vocês podem estar ali conversando com o pessoal pra que a gente tire e possa esclarecer qualquer tipo de dúvidas que a população vier a ter, né, não só nessas prévias carnavalescas que o CTA vai estar presente, né, a gente tá durante todo esse mês, né, em algumas ações, né, com parcerias com os blocos, né, da diversidade, LGBTQIA+, né, com algumas parcerias de boates também. Então a gente tem todo esse percurso pra fazer durante fevereiro. E aí, como tem sido a receptividade das pessoas, né, porque existe ainda, a gente sempre fala do preconceito, né, de não querer receber o material, mas, é, tá certo, depois eu vejo, né, começou ontem a prévia aqui em Caruaru, e aí? Isso, a gente iniciou ontem, né, a prévia aqui, né, com essas atividades, a receptividade, né, do público tem sido muito calorosa, né, a gente tem bastante dúvidas, né, acham interessante a nossa abordagem, né, conversam bastante, mas tem aquelas pessoas que ficam um pouquinho com vergonha, retraído, não procura, mas a gente tenta de uma maneira bem simples de passar aquela informação pra aquela pessoa. Quais são as orientações, né, que a gente fala em relação a doenças sexualmente transmissíveis, e aí tem pessoas que ainda não conhecem todas as doenças, né, apenas vão logo pra AIDS, mas tem outras doenças também, vocês falam dessas doenças? Isso, existe muito tabu, né, o preconceito, né, das pessoas quando vêem, ah, HIV, não, não quero falar sobre o HIV, sobre a AIDS, mas além do HIV, existem os outros ISTs, né, a gente também temos a cifres, temos a hepatite B, a hepatite C, temos o HPV, então tudo isso a gente tá conseguindo conscientizar a população que pelo menos uma vez ao ano esteja realizando essas testagens, né, então o CTA, ele tá aqui, próximo de você, e você não consegue chegar ao CTA, a gente vai até você, você, é fácil a gente encontrar a gente. E aí, se vocês tiverem, quiserem fazer algum teste em relação às ISTs, vocês não estão realizando nas prévias, né, só aqui na unidade? É, a gente não tá realizando a testagem nas prévias porque é uma questão de brincadeira, né, o pessoal tá ali bebendo, se divertindo, então a gente não tá realizando essas testagens nas prévias, mas estamos realizando aqui no CTA, né, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário das 7 às 17 horas, né, é tudo de forma gratuita, não precisa, assim, você tá se expondo, chegou na recepção com a tua carteirinha de identidade ou carteira do SUS, vem, que a gente tá fazendo, e com 15 a 30 minutos você tá recebendo o seu resultado. Muito bem, lembrando, tá, gente, que o CTA fica na rua Coronel Limeira, 189, no bairro Nossa Senhora das Dores, que é o centro de Caruaru, fica bem próximo à Caixa Econômica Federal, tá certo? Então não tem como você não acertar. Então vem tranquilo, não é o que vale é você cuidar da sua saúde. Eu conversei com Pâmela Moraes, ela que é gerente aqui do centro de testagem e aconselhamento. Qualquer outra dúvida, né, Pâmela, pode passar por aqui. Pode passar por aqui no CTA, que a gente estará prontos pra te atender, tá? Nessa folia, a gente sempre diz, vamos brincar o carnaval, só não vale brincar com a nossa saúde, tá, gente? Cuide sim. Perfeito. Então lembrando, tá, a campanha é Delmete, pegue seu preservativo. Laís Rodrigo, eu volto com vocês. Obrigado, Ana. Obrigada pelas informações.